Nós estamos na unidade do IEMA em Pindaré, onde nesse sábado foi realizada uma ação chamada Mais Saúde Animal. É uma ação voltada aos animais domésticos, que inclui vacinação, consultas e uma série de serviços. Essa ação é uma parceria da Secretaria de Saúde do Estado e também da Secretaria de Saúde do município de Pindaré. Estou aqui com o Ricardo Gomes, que é o secretário de saúde do município de Pindaré e vai falar mais sobre esse assunto. Ricardo, uma ação muito válida voltada aos animais domésticos, né? Sim, Júnior. É uma ação em parceria com o governo do Estado, Mais Saúde Animal. Isso aqui é para a gente fazer o controle de zoonose no município. O intuito é acelerar a vacinação antirrábica, fazer o controle de leixemaniose. O cão que chegar aqui vai ser atendido por quatro veterinários, fazer a triagem, fazer o teste rápido. Aquele que dê positivo, ele bota aquela coleira escalibu no cachorro para fazer o controle. Então, assim, mais uma vez a gente tem que agradecer ao governo do Estado com essa parceria com o município de Pindaré. Obrigado, Ricardo Gomes. Olha, toda a ação está sendo feita aqui, como vocês podem ver. A vacinação. São vários os animais que estão sendo vacinados. Mostra aqui, Célio Nascimento. Aqui é uma fila. Está tendo consulta também em outro local. E é como eu falei, a ação é uma parceria da Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria do município de Pindaré. Vou falar aqui com a Selma. Selma Soares, que é chefe do Departamento de Controle de Zoonose do Estado do Maranhão. Selma, ações como essas são válidas até para fazer esse controle de uma forma mais rápida, né? E, principalmente, a cidade de Pindaré, que é banhada por Rio, evitar certas doenças, não é isso? Sim. O governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria do Estado da Saúde, está realizando a oitava edição da ação Mais Saúde Animal, tá? Voltada para a prevenção das zoonoses, raiva e leishmaniose. E com serviços ofertados, como consultas médico-veterinária, encolheramento, teste rápido para leishmaniose e vacinação antirrápido. Então, traga seu pet para participar desta ação, porque, dessa forma, estamos evitando que as zoonoses se propaguem, né? Que a transmissão do animal para o homem, vice-versa. Além da vacinação, nós estamos fazendo os testes rápidos para leishmaniose, tá? E o encolheramento, como também as consultas médicas veterinárias.